E aí pessoal, estamos aqui de novo em mais um vídeo E hoje eu vou falar sobre as brincadeiras de antigamente Então, antigamente as crianças não tinham muito brinquedo, né? E o que elas faziam? Elas usavam a criatividade delas Pra quê? Assim, por exemplo, eu morava lá pra Baixaria da Vida das Favelas, né? Não, mentira, era no famoso Pintolândia, que eu morava, né? Na região de chácaras Aí o que que tinha? Tinha as crianças da região, né? A gente não tinha muito brinquedo, o que que a gente fazia? A gente se juntava, a gente ficava pensando, o que que a gente vai brincar? Aí tinha a brincadeira do pega-pega, o que que é o pega-pega? O famoso manja-pega, né? Que a gente fala Tipo, consiste em você ser a manja e você tem que pegar as outras pessoas, entendeu? Daí tinha a bolinha de gude, que é a famosa peteca Que é, em que a gente tinha bolinhas pequenas, que você tem que fazer o famoso teco, né? Você tem que bater uma linha na outra Daí, se você não bater, o seu outro amigo vai ter que bater na sua bolinha Que você vai perder, entendeu? Então, tem o famoso Taco Ball Taco Ball é o famoso bat que o povo fala por aí Dois tacos, uma bola e duas garrafas, mano E a diferença dessas brincadeiras pra hoje em dia É que com a evolução da tecnologia, né? Tipo, celular, computador, videogames As crianças vão perdendo essa essência, porque Eu não vejo mais muita criança na rua brincando de amarelinha Acho que nem nas escolas mais, mano As crianças querem brincar de amarelinha ou de manja-pega Mano, bicho, eu não vi a hora de chegar no recreio Pra eu poder brincar de manja-pega com os brother lá Na ensino fundamental, quinta, quarta série Velho, era bom demais, mano Aí também tinha a queimada A educação física Na educação física, tinha Ou eu jogava um vôleizinho Ou eu jogava a queimada, né? Antigamente Depois que eu comecei a jogar vôlei Eu brincava de queimada E cara, porra, isso era bom pra caralho, mano Porra, até leve Hoje em dia, a criança quer estar no recreio Celular Quer estar na sala, no celular Vai fazer uma pesquisa, celular Vai brincar no recreio, na educação física Não quer, foi educação física Porque quer jogar no celular Daí Aí complica, né, mano? Hoje em dia, tu não vê mais criança na rua Brincando de futebol de travinha Que a gente falava, que a gente brincava antes Quando não tinha travinha Era dois chinelos mesmo, um de cada lado E fazia um futebol de travinha Hoje em dia, tu não vê mais isso, não A criança brincando de peão Cara, tinha uma brincadeira que era muito massa Que a gente pegava umas ripas, assim A gente moldava Aí pegava aquelas tampinhas de garrafa E fazia arma de pinche Tu é doido, meu irmão Amor demais, velho Hoje em dia não tem mais isso A criança vai saber o que é isso, mano O que é uma arma de pinche? Não sei Mano, porra Os desenhos também eram tudo mais legais, velho Tu é doido Hoje em dia Perdeu a essência Tá perdendo a essência, mano Por causa de tecnologia Por causa de celular Por causa de computador Antigamente a criança Ela botava um horário na sua cabeça De manhã eu vou pra escola Acordar cedo eu vou pra escola Vou chegar da escola Vou almoçar Eu vou assistir TV Globinho Beleza De tarde eu vou jogar Jogar um futebolzinho Com meus amigos na rua Depois eu vou Pra casa tomar meu banho Eu vou pegar meu pião E vou começar a rodar pião De noite Até bater o sono e dormir Era isso que a gente fazia Ixi, cara Blade Quando teve a época da Blade Blade Foi sensação, mano Esse negócio foi sensação Só que tipo A gente não podia ter Blade Blade Entendeu? Porque era muito caro O que a gente fazia? A gente pegava a tampinha Furava no meio Botava um prego E porra Era felicidade Aqueles mais engenhosos Eles faziam com catraca de bicicleta Mano, catraca de bicicleta E faziam E botavam Fazia até uns negócios lá Cerravam a ponta Assim Pra ela ficar mais Mais afiada Tu é doido Era bom demais Deixa eu ver o que mais Quando eu ia pra fazenda Quando eu tinha fazenda Essas coisas no mato Era eu e meus primos A gente brincava de manja esconde De noite No mato Mano, era bom demais Tu é doido Hoje em dia Hoje Hoje a criança só quer saber De estar no computador No videogame No celular Isso Não faz a cabeça A mente da criança Florescer Entendeu Tá que tem aqueles joguinhos Intelectual de celular Só que não é a mesma coisa Que você tá na rua Brincando com a criança A criança Quando tinha Essa brincadeira de rua Ela Ela trabalhava raciocínio Trabalhava A parte motora Trabalhava A parte mental Da criança Ou isso Ou seja Com isso Ela se desenvolvia Mais rápido Ela ficava mais desenvolvida Mentalmente E corporalmente E Hoje a frescura Da criança Pra estar nessas coisas Ai não Não quero me sujar Vou me machucar E também Os pais não ajudam Os pais não ajudam Com essas coisas Entendeu E A diferença Dessa A diferença Disso É que antigamente Tinha a essência Da criança Estar na rua Brincando Do que A de hoje Que a pessoa A criança só quer ficar No celular No computador E no videogame Hoje em dia A criança chora Pro pai Dar um videogame Pra ela Mano Puta merda Mano É foda desse jeito Bom Esse aí foi o vídeo De hoje Valeu Não esquece De dar aquele like Você vai me ajudar Muito Você vai me ajudar Muito com esse like Beleza Valeu